De março de 2018, Polícia Civil prende pastor evangélico que atuava na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Sagrado Filho, Oeste de BH, em investigação que apura violência sexual praticada contra mais de dez mulheres, conhecido como maníaco da orelha, por lamber a orelha das vítimas, há indícios de que ele atuava e violentava mulheres há mais de dez anos. O advogado do pastor, Ademir de Souza Lataliza, que representa o pastor, afirma que abriu o processo contra as vítimas por calúnia e difamação, porque essas mulheres eram contra o pastor e fizeram um montinho para prejudicá-lo. Enfim, esses são os dados, não preciso dizer, dia 14 de março de 2018, assassinada a companheira Marielle, no Rio de Janeiro, com cinco tiros na cabeça. Esses são dados ínfimos das violências que nós, mulheres, vivenciamos. Isso, para mim, e por que eu quis começar com dados que estão em um jornal não de grandes circulações. Para mim, o modelo desse masculino hegemônico é um modelo falido, porque ele é um modelo que é assassino. O modelo da masculinidade hegemônica que está estabelecido dentro da sociedade brasileira e da maioria das sociedades, desse patriarcado, ele é um modelo assassino. Não há outra saída. E não há possibilidade de diálogo com o modelo que tenha a extensão do assassinato. ou nós, mulheres, que estabelecemos a luta do feminismo por uma reorganização das bases sociais, onde nós colocamos que todos os sujeitos, mulheres e homens, negros, brancos, índios e de todas as etnias, têm o direito de viver numa sociedade de forma igualitária. Se, de fato, nós acreditamos nisso, para mim, não há possibilidade de diálogo com esse modelo hegemônico. Não há. Nós vemos fazendo denúncias. Eu estive aqui na aula inaugural, que a professora Cláudia Maiorg estava, onde ela veio trazendo as ondas do feminismo, e ela trazia a segunda onda do feminismo, que chega no Brasil na década de 70, na década que eu nasço, uma das coisas que unificava, seja o movimento feminista e o movimento de mulheres, que havia uma diferença, era a questão da violência contra as mulheres. Então, desde essa época, já tem uma unanimidade para nós. seja uma questão das mulheres de classe média, classe burguesa, seja das mulheres da classe operária, elas sempre identificaram, ou começaram a identificar, na década de 70, que se tinha uma coisa que nos unia, que tornava democrático na nossa vida, é essa maldita violência. Se quer mostrar que todas as mulheres têm uma unidade, essa unidade está estabelecida nessa coisa maldita que é a violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, para mim, não é nada mais do que a necessidade do silenciamento de nós, mulheres. Ela só serve para isso. Ela não serve para mais nada. Ela serve para nos colocar no lugar da subalternidade social. tirar de nós todo e qualquer protagonismo que a gente ouse fazer. Porque as mulheres, nós mulheres, que sofremos porque todas nós, se for passar por um... um check-up das nossas vidas, todas nós passamos por um momento de uma violência sexista. essa maldita violência estabelecida nas relações entre homens e mulheres, ela é uma violência que está permeada na nossa vida e ela vem para nos silenciar. Não existe isso. Não existe outra saída. E ela não vai acontecer, não é com as mulheres subalternizadas. Isso é uma coisa muito louca. Ela acontece para nos subalternizar. Mas ela não acontece com as mulheres subalternizadas. Porque se você for olhar as taxas de feminicídio, se você for fazer um check-up, se você for fazer um para trás da história dessa mulher pós-assassinato, você vai perceber que o momento mais arriscado desse feminicídio, a mulher vai sofrer, vai ter mais condição de ser assassinada no momento da separação. E isso, para mim, é extremamente simbólico. Porque o modelo hegemônico dessa masculinidade, além de não nos aceitar como protagonista das nossas vidas, eles não aceitam o não como resposta. Os homens não aceitam o não como alternativa de saída da vida das mulheres dos relacionamentos. Então, enquanto essa mulher está dentro da relação, ela só pode morrer por um acidente. É uma coisa mais louca do mundo. Mas, no momento que ela propõe a separação, aí sim é o momento de total risco dessa mulher ser assassinada. E o mais louco, vocês vão ver, nas matérias que eu fui lendo, há familiares que disseram que ele estava inconformado com a separação. Ele não aceitava o não como resposta. Porque, na dinâmica da violência, nessas relações de intimidade, e eu estou usando esse termo de relações de intimidade, pegando o emprestado de uma companheira que já não está entre nós mais, que é a professora Karen Smiggen, que era uma doutora da psicologia social da UFMG, onde a tese de doutorado dela, ela vai discutir a violência contra as mulheres nos espaços da intimidade. E por que ela ia tratar disso? Porque nomear o que nós vivemos é fundamental. Às vezes, nós ficamos fazendo, quando nós tratamos de um assunto, as pessoas acham que nós estamos fazendo brincadeirinha quando nós mudamos de nome. E quando a professora Karen trata dos espaços da intimidade, quando nós quisemos categorizar essa violência como violência de gênero e tirar do nosso meio o conceito de violência doméstica, nós fizemos isso como uma forma de denúncia. Nós fizemos para dizer que não é só no espaço. O doméstico não explica para nós todo esse contexto da violência. Ele foi necessário em um determinado momento, porque ele trouxe uma denúncia que o espaço da casa, o espaço doméstico, onde todo mundo... Porque a mulher precisa casar, porque o doméstico é o espaço mais adequado para nós, mulheres, a bonita, recatada e do lar. E aí, quando se nomeou esse termo como violência doméstica, ele serviu para um determinado momento para nós denunciarmos que, em um lugar onde todos querem nos colocar, é um dos lugares mais perversos para a vida das mulheres. Porque essas mulheres que eu disse aqui, elas são assassinadas, elas são violentadas, é nesses espaços. É a partir das relações de intimidade. Então, depois, pegar esse conceito da violência doméstica e requalificá-lo na questão da violência de gênero, nós demos um outro salto para fazer uma outra denúncia. Que o que as mulheres viviam no espaço da sua casa não era um mero acaso, não era uma consequência de uma relação entre Maria e José. Então, quando nós vamos dizer que isso é uma violência de gênero, nós vamos politizar esse conceito e vamos dizer que há um determinante cultural, um determinante político, porque aí, na questão de gênero, eu vou beber da Scott, Scott vai dizer do conceito, a importância de colocar o elemento político nesse conceito. Então, não é uma questão cultural, social qualquer. Os homens não tentam nos silenciar, não é por uma mera brincadeirinha que falamos demais, não. Eles tentam nos silenciar por uma ação política. Um feminicídio é, para mim, um dos fatos mais políticos na vida de nós mulheres. Nós morremos simplesmente porque nós assumimos o risco do protagonismo de ser mulher. Nós estávamos, devem ter algumas pessoas que estão aqui na plateia e que estivam participando da organização do 8 de março unificado, que nós estávamos. Tinha um grupo de mulheres que estavam participando da organização desse 8 de março. Uma delas é de um grupo que está se organizando dentro da defensoria pública, do NUDEM, do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. E são mulheres que conseguiram... São mulheres sobreviventes. São mulheres que conseguiram sobreviver a essa relação violenta. E nós fomos escandalizados com a forma de organização. Uma delas, na primeira reunião, uma das coisas que é muito difícil entre nós, mulheres, assumir um protagonismo de organizar relatório, de já chegar em uma primeira reunião e já topar fazer um relatório de uma reunião ou conduzir uma reunião, pegar o microfone, e nós ainda temos dificuldade disso, ela, no primeiro dia que ela chegou, ela já fez um... Pegou, assumiu o relatório da reunião, desbancou um monte de feminista, como eu, que estava lá, que se acha que está na militância há 300 anos, e que já sabe conduzir uma reunião de organização de 8 de março, falava com a gente, às vezes, a gente ia tentar falar com ela assim, não, espera um pouquinho, daqui a pouco você... E ela se mantinha firme, fez um resumo da reunião, que, ao final, a gente olhou uma para a outra e falou, que mulher é essa? Nós estamos fazendo um outro projeto, lá no bairro São Mateus, lá no município de Contagem, que é ali no Eldorado. Uma das protagonistas desse grupo de mulheres é uma das mulheres que também sobreviveu a uma relação de violência. E, quando eu falo nós, é a Rede Feminista de Saúde, está fazendo um projeto nacional, e a gente escolheu fazer no território do São Mateus. e, quando eu fui conversar com essa mulher para ver para onde a gente ia, ela fala para mim assim, Melinda, nós temos um grupo de umas... umas mulheres, são poucas, lá no São Mateus. Você não quer que a gente faça esse projeto lá? O dia que a gente chegou para fazer a proposta para essas mulheres do São Mateus, a gente saiu de lá de boca aberta mais uma vez, porque nós, feministas velhas, históricas, podem usar o termo que vocês quiserem, não tinha metade da capacidade de organização dessa mulher que está bancando junto com essas 20... o pouquinho de mulheres que era o grupo dela, eram 23 mulheres. e que nós estamos lá, quinzenalmente, dialogando com essas mulheres, entendendo a realidade do território do São Mateus e do território lá do Nacional, que é um bairro que é de contagem, mas o pessoal tem muito mais referência com Belo Horizonte pela área limítrofe. Eu estou dando esses dois exemplos dessas mulheres, não falando o nome delas, porque eu não pedi autorização para falar, mas para dizer dessa história e que cada vez me convence. Não são as mulheres subalternizadas que vão viver a situação de violência. São as mulheres que exigem o seu protagonismo, porque elas podem até, em um determinado momento da relação... Outro dia também, em um outro caso que eu vivi com uma vice-prefeita aqui da região metropolitana, que faz parte do consórcio que eu estou, ela... Isso eu posso falar, porque ela falou publicamente, o município dela aderiu ao consórcio, e nós convidávamos ela para todas as reuniões. O consórcio lida com políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, todas as reuniões que nós chamávamos, ela não ia. Eu tenho outra reunião e tal. E aí, no mês de março, me chamaram para falar lá, e ela, diante de todos os funcionários da prefeitura, porque era um bate-papo com as servidoras, ela pega o microfone e fala, eu preciso te contar uma coisa, Hermelinda. Eu não ia nas reuniões do consórcio, porque eu vivi uma situação de violência com meu ex-companheiro, e conta toda a trajetória dela. E aí ela fala, mas não dava mais para eu esconder. E ela, publicamente, vice-prefeita, joga toda para as servidoras esse processo. Então, para mim, não tem uma outra saída. Não dá para dialogar com esse sistema hegemônico dessa masculinidade, porque, primeiro, essa masculinidade hegemônica, que é branca, burguesa, heterossexual, porque, na masculinidade hegemônica, nós estamos vendo homens aqui, só quem está filmando. Digo para vocês, homens que estão aqui. Essa masculinidade hegemônica não serve nem para vocês, nem para os homens, porque nela não cabem todos vocês. Cabe uma parcela mínima de homens. E, possivelmente, vocês que estão aqui não estão enquadrados e não cabem vocês nessa masculinidade hegemônica do qual eu estou falando. não estou dizendo com isso que vocês não absorvem alguns privilégios que essa maldita masculinidade hegemônica doa de bandeja para os homens. O privilégio vivenciado pelos homens, quase todos, em menor ou maior grau, vocês vão ter privilégios. mas ela não cabe a vocês. E se os homens que não cabem dentro dessa masculinidade hegemônica não acordarem, eles também serão exterminados. Por que a juventude negra está sendo exterminada? Tem a questão do racismo? Para mim, os jovens negros, eles morrem primeiro, porque eles não cabem dentro dessa masculinidade hegemônica e eles não cabem nesse sistema que é sexista e que é racista e é classista. Então, não é à toa também que os jovens negros estão morrendo. E por que a maioria são os meninos, os jovens homens que estão morrendo? Porque eles são jogados com um conto da carochinha para a rua, como se a rua fosse um lugar democrático para a vivência de todos os homens e é uma grande falácia. A rua, se a casa não é democrática para nós mulheres, a rua também não é democrática para todos os homens e principalmente para nós mulheres. Para mim, a Marielle não foi exterminada, não foi assassinada na rua, no centro do Rio de Janeiro por um mero acaso. Para mim, é um grande recado para nós mulheres, cambada, voltem para casa, porque o espaço da rua não é o espaço que pertence a vocês. é esse o recado que a violência contra as mulheres traz para nós. E o mais louco, porque se na década de 70, isso torna unanimidade entre as mulheres burguesas, as mulheres da classe média e da classe operária, o que mudou da década de 70 para cá? Primeiro, quando as mulheres foram denunciar, as mulheres militantes começam na década de 80, trazer essa pauta das mulheres e do feminismo para dentro dos seus partidos, para dentro dos seus sindicatos, elas foram quase que expurgadas desses espaços. Então, década de 80, 90, eu experimentei na década de 90, quando eu era afiliada ao sindicato dos professores, o Sindhute, e que a gente criou, tanto no sindicato como criamos na CUT, o coletivo de mulheres, no final da década de 90, num encontro nosso do sindicato, foi em Diamantina, outro dia eu lembrava isso com a consolação, um grupo de sindicalistas foram para o microfone e acabaram com a nossa comissão de mulheres do sindicato, porque isso não era assunto para discutir no sindicato. As mulheres partidárias também viveram esse mesmo drama de colocar essas pautas dentro do movimento dos partidos de esquerda, porque os homens diziam para essas mulheres que trazer essa pauta era uma coisa que dividiria a militância. Até porque, se a gente vai discutir o tema da violência contra a mulher, nós vamos discutir que, indiferente de esquerda ou de direita, terão companheiros que estão na luta, levantando bandeira, fazendo grandes ocupações, mas que vão para o espaço do doméstico e a sua representação machocêntrica é a representação do silenciamento das mulheres. E os homens de esquerda fizeram isso com as companheiras que quiseram trazer isso para essa pauta. Na década de 80, numa redemocratização, o movimento feminista de mulheres começou a perguntar se era momento de ocupar os governos para tentar dentro, fazer uma luta interna dentro dos governos para a implementação de políticas que viessem coibir o fenômeno da violência contra as mulheres. Houve um racha no movimento à época, as feministas não tinham um consenso e penso que aquelas feministas que resistiram dizendo que não dava para fazer a luta dentro do Estado, essas feministas acertaram e muito porque as feministas que foram para dentro do Estado, elas fizeram uma briga interna, uma luta interna, mas elas não conseguiram transformar o Estado patriarcal. E aí, as políticas que a gente desenhou para o enfrentamento à violência contra as mulheres, muitas vezes, são políticas que continuam fazendo o silenciamento das mulheres quando elas são violentadas. Porque a gente não conseguiu fazer uma luta, travar uma luta suficiente para, no mínimo, fazer cosquinha nesse Estado patriarcal. Hoje, eu avalio, na data de 19 de março de 2018, que as políticas públicas que a gente constituiu não fazem cócegas no patriarcado. Não fazem cócegas. Não altera em nada a vida de nós, mulheres. Ao contrário. Eu tenho pensado se a gente não tem dado um falso recado para nós, mulheres. E não é à toa que, nos 10 anos da Lei Maria da Penha, os dados assustaram a gente. Foi um tapa na cara o primeiro dado do mapa da violência de 2015, que traz para a gente que há uma diminuição, mas uma diminuição para mim pequena da violência contra as mulheres e do feminicismo das mulheres brancas, aumenta das mulheres negras e aumenta o dado de violência no Brasil. Para mim, foi o tapa que a gente precisava levar na cara para acordar e dizer que essas políticas que a gente faz não fazem nem cócega nesse Estado patriarcal. Então, a gente tem a primeira política foi a constituição das delegacias de mulheres e se hoje a gente vê o aparato das delegacias de mulheres, tem mulheres que chegam para a gente e falam que prefiram ficar sem registrar a violência vivida do que vivenciar um segundo momento de violência que é a representação e muitos espaços das delegacias de mulheres. E fora que as políticas que a gente constitui, esse Estado é tão perverso com as nossas vidas que o que ele consegue colocar ao nosso dispor são alguns centavos que caem do cofre público. não é nada mais do que isso. Todas as delegacias de Minas Gerais estão sucateadas. As delegacias de mulheres muitas vezes não têm sela. As delegadas não têm armamento, não têm arma. não têm algemas dentro da delegacia. É um caos. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no Mato Grosso do Sul, onde eu visitei todas as delegacias de mulheres no Mato Grosso do Sul. Era de chorar. Você não sabia se você chorava com o número de casos de violência contra as mulheres ou se você chorava com os relatos que as delegadas traziam para a gente da precariedade do trabalho que elas tinham. E agora não é diferente do que a gente vive em Minas Gerais. Se hoje vocês chegarem na delegacia de plantão de mulheres aqui de Belo Horizonte, a única delegacia no estado de Minas Gerais que funciona 24 horas, vocês não vão ter lugar para sentar. As cadeiras não têm encosto. Você vai chegar agora às 7 horas da noite, você só vai ser atendida lá para as 10h30 da noite. E olha que eu estou fazendo um prognóstico para baixo. Não queiram ter sede porque não tem bebedouro na delegacia de mulheres. Essa. E por que eu estou aqui falando da delegacia de mulheres? Porque a delegacia de mulheres foi a primeira política pública em 1985 que foi constituída. À época não era essa política pública que as feministas que estavam na luta gostariam de ter constituído. Não era essa discussão que o movimento feminista fazia. A delegacia surgiu de um outro formato. Mas ela foi a nossa primeira política pública. Logo depois a gente tem a constituição da lei 9.099 que não era uma lei específica para as mulheres. Era uma lei de criação dos juizados criminais especiais e que como a gente não tinha uma legislação ela ficou subordinada a 9.099 que é essa lei de criação dos juizados. E é uma coisa tão louca porque os juizados eles trabalham com pena de pecúnio e de prestação de serviço. Se você pega a lei 9.099 em lugar nenhum você pode esmiuçar e quando eu fiz minha especialização na João Pinheiro eu estudei essa lei 9.099 a lei Maria da Penha e a constituição das delegacias de mulheres. Você não vai achar lá na lei 9.099 pagamento de cestas básicas não está escrito no teor da lei. O que que os homens autores de agressão que caíam nos juizados criminais pagavam por unanimidade cestas básicas. E o absurdo ainda é maior porque quando foi constituída a lei Maria da Penha se vocês lerem a lei Maria da Penha ela vai falar que não pode-se aplicar a lei 9.099 e nem o pagamento de cestas básicas. Mas de onde que a lei Maria da Penha tirou o pagamento de cestas básicas? Porque ela está lá se referindo à lei 9.099. A lei 9.099 não fala nada disso. Mas a lei Maria da Penha teve que afirmar para o Estado que não poderia ser utilizado porque ela deveria ter falado não aceita-se o pagamento de pecúnio e nem de prestação de serviço. Mas ela teve que registrar no seu corpo que não era permitido o pagamento de cestas básicas. É desse contexto que eu estou falando do campo da não nem cosquinha no Estado patriarcal porque o tempo todo não nos é remessado à lógica do campo doméstico. Cesta básica, você está falando de comida, você está falando de uma coisa que a gente compra para levar para as nossas casas. Inclusive, os homens à época usavam muito desse lugar com as mulheres porque ele falava agora eu tenho que pagar três cestas básicas, a cesta que eu vou ter que pagar porque eu te bati essa cesta vai faltar em casa. Por que vocês acham que as mulheres burguesas, as mulheres brancas de classe alta usavam a lei 9.099? Não usavam. Então, as mulheres da classe empobrecida sentiam na sua pele por duas vezes. Sentia na pele porque apanhava, sentia na pele o escárnio do seu companheiro quando dizia para ela que faltaria sua cesta básica em sua casa e sentia na pele a falta de fato dessa cesta básica que ele ia pagar pelo seu serviço. E agora, desde 2006, nós temos a lei Maria da Penha. Se a gente pegar os registros dos juízes que vão analisar os processos da lei Maria da Penha, não tem como não chorar. Não tem. Não tem outra saída. Poder e quem está no poder...